Muito estão se marcando aqui, enquanto você fala, o menino Zevice. E aí eu fui dar o quê? Uma bisbilhotada na capivara do Zevice, Michel. Hum, é da tribo, segue desde 2018, fala no chat pra caramba, é uma mula do chat, cara. Zevice fala no chat? Tá inscrito há cinco meses, Michel, uma mula raiz. Góde, góde, mano. De fludar, de cobrar, de mandar caule, tem... Sério mesmo? Sério mesmo, cara. Porra, cara, eu não vou... Olha... Como é que é? É Zev King, né? Não, é só Zev, na Twitch é só Zev. Que beleza, hein, Zevice, que beleza, cara. O chat venceu, né? É ele mesmo? É ele mesmo, é ele mesmo. Mano, tá na descrição do Twitter dele, tá lá, twitch.tv barra Zevice. Salve, rapaziada, Endpoint, e aí não sei o quê, por que voltou, e é spam. Essa One Way é tão manjada aí, eu devo ter morrido pra alguém de uma One Way em 2019, o bicho malastrando. Para ele mesmo, mano. Olha aí, saudades fluir. Baleiro não, mano, o baleiro não, ruim que dói. Ó, parou, hein? Parou, 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 tá vendo? Que beleza, hein? Salve, Zevice. Salve, salve, Gal. Que prazer, hein, Zevice. Prazer é meu, Gal. Cara, eu não sabia e não... Quer dizer, eu sentia, mas eu não sabia, mas eu tinha certeza que você era uma bela mula do chat, hein, velho? Mano, eu nem lembro de eu ter falado desse negócio, velho. Com certeza você não lembra, né? Como 99% das pessoas não lembram o que digita aqui, né? Até que um dia as coisas acontecem, né, Michel? É... Vou esmocar, liga e pagar jango, vocês comem jango. Tá. O pessoal falou que você não fala muito no jogo, né? É, eu tenho um problema pra falar de digitação. Ok, vou pagar a cabecinha. Base. Vou pagar jango, vou pagar jango. Não olhei areia, tá? Peguei, peguei. Bolts, bolts ainda, bolts ainda. Jango, vou plantar, tá? Jango, jogou. Ó, C4 plantada. Bolts, CT, dois CT. Dois jango, dois jango. Dois, meio, meio, meio. Um caiu janela. Um caiu janela, um jango. Dois cabecinha. Tá fácil, tá fácil. Guarda o colete, calma. É, você acha que eu já não tô guardando, cara? Guarda o colete. Você acha que eu já não tô guardando, cara? Porra, eu tô colete, cara. Vou lá arrumar o quê, velho? Vou abrir meio aqui. Plantei a bomba, dropei aí, ó. Plantei, mano. Ô, você comprou colete, velho. Você comprou ele, mano. Ah, ô, vai com essa corra aí, vai, mano. O Breno foi amassado, amassado. Ó a sua cara aqui, Michel. Foi amassado, velho. É, o vizinho, a cara tá nervoso, né? Opa, um jungle. Michel é forte, viu? Você pode estar preparado pro major, mas pra essa selva aqui, ó. Agora, vocês acham realmente que esse cara não vai tá esperando o Michel aí? Ó, vocês acham que o cara não vai tá? Fica olhando. Você achou mesmo que o cara não ia tá aí, velho? Surrateiro, Michel, no lugar certo. Ô, esse seu avatar é de qual desenho, Zev? O meu? É. Sword Art Online. Qual? Sword Art Online, é um anime. Conhece, Drash? Não. Cara, é bom? É igual a Tião, desenho? Não vi nada de água, nem que eu desenho. Oxi. Nossa. Rato? Rato? Rato. Que isso? Lógico, Zé... Tá no rato, no rato, no rato. Correu TV, TV, TV. Voltou pro rato. Sword Art Online. Tem outro... Isso. Um é o da A, um é o da A e o da B. E um é um A na caverna. Vamos ver Zevice. Cara, Zevice, ele usa a mirinha igual a minha, velho. Igual a minha. É o que tá na TV. É o que matou nós. Tá, tá. Eu dei dois hits dele, Jacká. Eu vou dar um clear pelo meio aqui. Olha, é bem parecida com a mirinha que a gente usa. Só que é... Eu vou rato, cara. Aí, beleza. Na verdade, foi um hit só, né? Mas pra você, não faz muita diferença. Mas só foi só pra matar logo o negão. Não, mas é aquele negócio. Como ele vai dar a HS de M4 silenciada... Dez ou cinquenta e assina a cara, né, Psy? É verdade. Então, era só o suficiente pra ele já morrer com um hit, né? Olha. Morto. Ah, janela na direita. Peguei, peguei. Boa, nice. L, L, L. Quer com o flash mais, velho? L, L. L, L, L. Peguei. Um B e um A, hein? Um pra cada ponta. Base, base. Tomou dois hits de SG. Esse infernal é o da B. Esse infernal é o da B. Tá bem suado. Tá certo. Bom dia, bom dia, bom dia. É, beleza. Nada mesmo. Nada caverna, por enquanto. Tem caverna, entrou um. Tem caverna. Vai ser entrar... É, é, é. Ela saiu, banco, banco, banco. Ai, merda, velho. Tá miado aí, tá miado aí no jungle. Merda, beleza. Hum, e quase encaixa, viu? Tá na frente do Edufalch. Quase encaixa, viu? Ah, cagou, cagou. Olha. Ai, valeu. Duro, duro, duro. Nossa, um iuba fica. Puta que pariu, velho. Quer uma AUG, Michel? Toma uma AUG, Michel. Vou molar com a roça. Avisa pra mim se eu smokei bem aí, Brash. Dentro do meio. É, tá. Tá, tô indo, tô indo, tô indo. Acho que é Izurus, acho que é Izurus. Entrou, entrou tudo lá. Tudo lá, tudo lá. É Izurus, é Izurus. Tem fogo. Boa. Calma, calma que a gente faz o retake. A gente faz o retake. Acho que eu tô aí no fogo. Tem. Caverna. Volto a ver areia. Soca palácio. Mano, não tem cara nessa smoke, não? Tem, tem, acho que tem. Salute, salute, salute mesmo. Tete, tete, tete. Caverna. Caverna e tete. Tete, caverna. Tete e caverna. Tá, são três, hein? Tete e caverna. Tá vendo, dez vida. Que desvaler. Quer flash? Liga pro sign. Já, já dei. Tá lá, tá lá, tá na liga. Boa, velho. Flashou lá. Pode ter passado base, né, galera? Tô mirando, tô mirando. Você passa nada na minha casa. Não dá cara pro tapete, Michel. Não dá cara pro tapete, Michel. Não dá cara pro tapete. Eu acho que eu tô olhando, tô olhando. Eu vou baitar pra C. Pegam B. L, L, L. Tem mais. Moscou, Moscou. Ó, caverna clear. Gira, gira pra B. Gira pra B. Ah, tem um palaço, um palaço. Não é o C4, não é o C4. Caiu o bomb. C4 comigo, só tá comigo. Tá bom, só tá bom. CT ele foi, ô, Zev. Ah, ele virou. Foi mal. Essa aí. Mais flash. Mais um, mais um, mais um. Tem nada, palaço. Palaço e Tetris. Boa, agora Tetris. Tetris, legal. Legal, nice. Ele foi no League, palaço. Dá base, dá base. Morreu. Sim. Nice, guys, nice. Vamos, ó, viradinho agora, hein. Vamos quebrar eles e tudo. Entrando bem. Entrou, entrou, entrou. Caiu dois. Virando em cima, tá? Tomando, tá? Vamos usar bem as bombas. Vamos usar bem as bombas. Vamos, vamos usar bem as bombas. Um no default. Eduard, Eduard. Eduard. Chegando agora, chegando agora pra tapete. Beleza. Porra, aí eu joguei, hein. Foi só passando as calças. Só cal perfeitinha. Três meio, três meio, três meio. Tem mais meio? Mais meio, mais três. Fechou meio, fechou meio. Mais um, mais um. Atrás da smoke, Zev. Cuidado. Cuidado, passando L. Nice, Zev. Quatro, dois. Tem, tá L, L. Moscou, Moscou. Arturito, Arturito da Tortuguita. B, último, B, último. B, último tá na B. Dois, um valoriza. Valoriza. Só se ele corre o mercado. Tá, ele pode ir pro L aí também, Zev. Nos corros. Boca, boca da janela, boca da janela. Tô correndo, tô correndo L. É, só pode vir pelo L. Michel fechou o mercado. L. Tá aqui, tá aqui. Mano, aparentemente ele tá sem C4. Tá tá nice com o aqui. É. Boa, boa, nice. Toma. Certo. Colei pra lá. Estou meio, status game. Olhando o rato. Ai, tô certo. Mais um, mais um, mais um. Eu vou pro caçar. Rato é meu. Mato, morto o rato. Mais um, mais um, mais um. E acabou, cara. Que beleza, hein? Jogamos firme, hein? Que beleza, falou, falou. Era viradinho, viradinho. Que beleza, hein? Beleza, beleza. Tá aí, ó, da TAB, ó. 34,15. E aí, ó, da TAB, 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 ó, A CIDADE NO BRASIL